O Japão volta a ser palco de um acidente nuclear na sequência de um violento terremoto. O cenário, desta vez fictício, foi recriado hoje durante a primeira simulação em larga escala desde o acidente de Fukushima em 2011. Uma forma do país tentar mostrar que aprendeu com os erros de há mais de três anos no que se refere ao perímetro de evacuação agora de 30 km em redor de uma outra central a descender da região de Kagoshima. O primeiro-ministro Shinzo Abe participou na simulação, cuja data pela primeira vez não foi anunciada de antemão. As autoridades falharam, no entanto, no que toca à distribuição de comprimidos de iodo e dentro da simulação os habitantes tiveram que ser obrigados a simular que tinham este tipo de medicamentos em casa. O teste ocorre no momento em que os erros na gestão da crise de Fukushima ensobram os preparativos do país para acolher os Jogos Olímpicos.